Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje o nosso vídeo está coisa mais do que lindona, sabe por quê? Porque vai envolver alecrim e eu quero te ensinar uma dica e uma técnica para você que está indo em uma floricultura agora ou para você que está comprando alecrim, mas ele morre, não vai para frente não precisa mais a partir de agora comprar alecrim na vida presta atenção nessa dica e nessa técnica que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante mas para você que está chegando já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo, caiu de paraquedas, se inscreva no canal e é lógico Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, a dica e a técnica que eu quero te passar hoje para a gente nunca mais precisar comprar alecrim na vida é o seguinte para você que está indo em uma floricultura, comprando muda porque morre presta atenção até o finalzinho, o que a gente vai fazer? a gente vai precisar, para não precisar mais comprar, pegar vários galinhos do alecrim só que, Victor, eu não tenho alecrim, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho então você vai correr na vizinha, no vizinho, que com certeza eles vão ter alecrim pede um, dois ou três galinhos e faça isso que eu vou te mostrar agora pronto gente, conseguiu os galinhos, o que a gente vai fazer agora? da metade para baixo a gente vai depenar, ficando desse jeitinho aqui desse jeitinho aqui gente, lembrando uma coisa muito importante para você que vai pegar o galinho a gente precisa pegar galhos do alecrim que já estão virando tronco, igual a esse aqui não adianta você pegar um galho verde ainda, aquele molenga, porque não vai dar para a gente fazer a técnica que eu quero te passar agora conseguiu pegar os galinhos, o que a gente faz? deixa aqui no cantinho, agora a gente vai pegar um vazinho com um pouquinho de terra, uma terra preta, uma terra vegetal, uma terra do teu quintal não coloca nenhum tipo de adubo, coloca a terrinha pega os galinhos que você conseguiu enfinca muito bem, mais ou menos de 4 a 5 centímetros de fundura feito isso daqui, corre com o teu borrifador e mantém esse solo sempre úmido todo santo dia você precisa molhar esse solo, porque senão não ocorre o enraizamento entre 7 até 45 dias, porque o alecrim demora um pouquinho para enraizar você vai ter esse resultado aqui lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso, igual a esse aqui dá um look, depois de 45 dias ele vai estar assim, lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso eu vou puxar juntamente com você para a gente verificar se criou raiz ou não dá um look nisso aqui gente presta atenção num galho de um alecrim é enraizado da melhor forma que existe sem precisar comprar a gente sabe que o alecrim em floricultura às vezes é muito caro, é de 20, 30, 40 até 50 reais e aqui através de um galho mesmo que você não tenha em casa mas você pede do vizinho, da vizinha daquela pessoa que ama, planta me dá um galhinho então você corre para fazer essa técnica molha, dicas e cuidados rapidinho que a gente tem que ter para a gente conseguir chegar nesse estágio molhar todo dia deixar esse recipiente na meia sombra pegando um pouquinho do sol da manhã e depois a sombra o restante do dia molhando todo dia você chega nesse estágio da melhor forma que existe sem precisar comprar a partir de hoje tá bom? Victor Horta na varanda está aqui para te ajudar primeiramente corre para esmagar nesse like compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo não faz parte do canal se inscreva e é lógico corre para fazer a tua mudinha de alecrim quem sabe ganha até um dinheirinho extra vendendo alecrim mudinha desse jeitinho aqui através da estaca para ganhar um dinheirinho extra aí para você que está com dificuldade ou para você que está com um pouquinho de dinheiro Victor Horta na varanda está aqui para te ajudar primeiramente esmaga nesse like compartilha com o máximo de pessoas já corre para fazer isso aqui e até a próxima adicione o nosso orgulho para o whatsapp com o ddd61982879416 e é lógico até a próxima e um grande abraço